Fico jurando, jurando em círculos de onde eu estou Às vezes eu não adivinho, me mostro o caminho Me vai prescindir, 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 me vai prescindir Me vai prescindir, me vai prescindir Por fim, penso que tudo isso já terminou, percebo lá dentro e eu estou em nosso caminho Quero terminar com essa loucura, não aguento voar Me vai prescindir, 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 me vai prescindir Obrigado.